Telecuração Sintoniza-te Telecuração O rei Germano Rubens Televidente, um feliz anoche e bom venida em nosso programa Boa noite, Corsão Um prazer mais grande para nós estarmos juntos com você E conversando de temas interessantes Especialmente de uma temporada Que nós não temos espaço para nós reflexionar A outra vez, nós avisamos todos os dias aqui Que nós estamos passando de uma situação Gente, está em vida criativa Justamente para subsistir Para sobreviver em momentos de crise Aqui não, comercialmente, personalmente Afectivamente, nós estamos em vida criativa Para corrigir certas situações Que talvez não está passando no mesmo momento Especialmente, por exemplo Em aspecto comercial Relação com o vizinho Relação com a família Talvez o estresse de trabalho não está permitido Toda hora para nós ficarmos juntos Reunir, compartilhar E pensar como nós vamos subsistir Subsanar tudo o que nós estamos passando A outra vez A outra vez, eu quero que nós estamos passando A outra vez, 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 nós estamos passando Que o programa A outra vez, nós estamos passando 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 E o que nós estamos passando E o que estamos passando Tem um respaldo Tem um background Digo onde você falou a adquirir a gama de conhecimento na ele? Bem, eu comecei com um deputista na Corso. Oh, ótimo! Para praticar pista e campo, que é um atletismo. No ano de 2009, eu ganhei um FULL SCHOLARSHIP para Puerto Rico. Eu fui com a oportunidade de fazer meu estúdio e ensinhei meu Bachelor de Marketing. Ok. Mas eu não queria isso. Eu estava com uma pessoa que estava me envolvendo em uma organização, organização estudiantil. Eu estava com um arroz. Ok, ok. Para eu ensinhei mais, não? Ok. Então, meu saco de deputista, eu não estava vivo em minha vida. Correto, correto. Que você conhece. Uhum. Pensei, eu amplio meu conhecimento. Durante, eu me ensinhei com um promedio suma cum laude. Great. Essa é da 4.0. Eu me apliquei para um SCHOLARSHIP para meu Master Degree. Então, eu fui para uma escola, uma universidade e também estudiando o Project Management. Ok. E então, eu fiz um projeto de deputismo. 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 E então, eu fiz um Master de Deputismo e aprendei a Withem que eu fiz um projeto de deputismo. Se você entra via as escolas, um projeto. Sim, sim, sim. Ou se você tem que procurar, uma vez um projeto para ano maissal. Minha vida é um projeto. Minha vida é um projeto. O que é um problema é eu tenho que planear. E eu tenho que se inscrever em cổ custa. eu tenho tempo que eu tenho tempo que eu tenho 100 anos eu tenho qualidades eu tenho um projeto. Nós vamos realizar isso. Eu faço meu Master em Project Management, eu tenho embajador de todos os estudantes internacionais na universidade. Tremendo. Você vai na Puerto Rico? Sim, eu estava na Puerto Rico. Quando eu fui, eu estava em um Master e sete nacionalidades que eu estava fazendo. Eu estava fazendo essas atividades educativas, social e educativas. Eu estava fazendo isso em prática o que eu estava estudando. Depois eu fui para a universidade para reclutar estudantes internacionais. Eu fui para o curso. 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 Depois eu fui para o curso. Depois eu me disse, o que mais? Porque eu fui para o curso. Eu tenho uma certificação de cada dia. Cada vez eu vou estudar mais. Eu vi como o Management Quality. hiero. Eu e fui para o curso. Eu esteito matando com amigas. E não se conhece os estandardos de qualidade, mas agora temos uma editoria de bom negócio que gostamos de ter conta com ele para oferecer um produto ou um serviço de qualidade. E a qualidade também mostramos como eu tenho invertido em qualidade, para depois ver o resultado. Então, o primeiro é que chegamos com um B, então é uma inversão. Porque nós temos uma investigação. Nós temos uma credibilidade como empresa, como organização. Quando você faz algo, você pode ter uma qualidade para o cliente. Então, você pode ter uma porta para o nível global. Então, no nível global, as organizações, as companhias não estão atrás, se você não está certificado ou se você não está cumprindo certos estandardos de ISO. Então, agora eu vou voltar com toda a barragem, entre outras. Eu vou fazer outra coisa também. Por exemplo, a neurociência aplicada na educação com mente de gente atrás. E então eu vou fazer outra coisa e assim que eu fiz. E eu vou fazer outra coisa também que eu fiz a ideia. com cor solta para o projeto, com cor solta para a qualidade, e muito bem o processo aí. Tremendíssimo. Agora se vocês estão vendo a paixão com a qual esta papia de sua formação, vocês estão por deduzir de como é tanto entusiasmo para me presentear de uma entrevista e compartilhar de uma forma mais, abrir o que mais logra dizer em um circuito será para um grupo de gente que estava participando de um evento, me disse, não, é coisa que mas se chegam a mais gente, então pensei, mas eu crei, para compartilhar com o professor Martina. Algo que, se vocês estão atingindo, dizem dois, pedem, pedem, pedem coisas que ela avisa, cabe, me quer dizer que o cor solta tem um terreno sumamente fértil para aplicar seu conhecimento, não? Dão dá-nos começar, primeiramente, para nos explicar, que coisa planificação estratégica. Não como eu quero dizer aqui, não tem uma conversação, não tem uma conversação, é uma conversação franca, abri e cordial, não há oportunidade de trazer certo conhecimento, não tem uma informação, que é interessante. Que coisa planificação estratégica, para um ser humano normal em um dia a dia de uma comunidade? para se cifrar a vista e ter até qualquer coisa que nós vamos agregando nossos projetos de vida, como nós podemos implementar a título personal o conceito de planificação estratégica? Agora, o nosso papel de planificação estratégica, o nosso papel é algo simples, como eu vou organizar meu mês, de em que tempo eu vou organizar meu mês, tenendo em conta minha realidade agora e uma vez que chega, eu tenho uma vista de como eu vou organizar, se não, eu não estou vivendo para louco. Eu estava pensando em planificação estratégica, agora eu proponho a meta de plazo cortico, plazo mediano ou plazo largo. Porque eu vou ver, eu estou me perguntando, de aqui para seis lunes, o que eu vou conseguir? De aqui para um ano, o que eu vou conseguir? De aqui cinco anos, como eu vou fazer o meu mês? Pois, para eu chegar e não, eu tenho que planificar o meu mês, também para eu saber a gente, de uma base, de uma base, de um ano que chega. Então, eu não vou estar crescendo também como pessoa e como organização, se nós apliquei de hepatite laboral. Pois, nós estamos treinando em planificação estratégica, nos cinco, trago estratégia na cuta, na nos favor, para nos porrigar. E se eu, no corte, vou pensar na planificação estratégica. Como eu vou usar, como eu vou planificar mesmo? Mas, antes, eu não estou aqui com o meu mês. Ou, está, 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 está. Resta para mim, que é o meu Deus Dan que pedia. E se eu vou para o baño, eu vou vestir, e para eu vestir uma tricelha que eu fiz o dia anterior, eu vou desayunar para mim, eu vou trabalhar, ou eu vou trabalhar, ou eu vou desayunar. Que é uma ruta com o meu coração para que eu cheguei a minha trabalho. Ou, como eu vou fazer água na casa? Eu vou fazer água, eu vou lavar a panha. Que é bem, como eu estou planificando de maneira estratégica minha vida personal, minha vida com minha família? Porque eu vou viver, eu vou viver, eu estava no sol também. Agora, eu vou planificar, eu tenho que ter em conta que se não rondou de boa. Então, está bom, eu vou planificar junto. Então, eu vou estar incluindo a gente, tem o processo. Então, eu vou estar em conta contra o outro, eu vou não ter em conta que o outro, nem o outro não ter em conta com o outro. Ele se senta na mesa, põe interesse tanto em torno de riva da mesa, e tu rinca um schedule de outro. Esta passa é mais complicado, porque uma coisa que você não está inconsciente, cava. E tem, então, ele um tique mais estrutural. Então, é um hábito nosso mesmo ser adquirido, ou simplesmente é uma questão de disciplina? Também, esta é uma disciplina. Esta é uma disciplina, porque se pode ter em prática, esta vira algo vivo. Então, nós temos em conta também, como você não está passando, vamos planificar coisas, de tal maneira, necessariamente, é a sução dele. Mas, pelo menos, você tem uma meta, você tem uma visão, você tem algo que vai vir a papel. Normalmente, você tem uma planta de gente, mas a decisão de Deus. Então, eu vou dizer, que eu vou ficar flexível, para se algo passa, tudo que você vai planificar, você também, como você pode crescer, o que você pode mudar, como você pode fazer, para todo o dia, no ouro, afetar. Tem algo que eu sempre, a papel de gente, e eu vou começar a papel de gente, mas eu vou começar a papel de gente, mas eu vou começar a papel de algo, na direção, no início do nosso programa, já vai, com uma energia, você pode chamar de fé, você pode chamar de confiança, você pode chamar de positivismo, você pode chamar de concubo, porque eu tenho experiência, e eu vou aplicar em cada projeto, em cada actividade, que eu vou realizar, com uma energia realmente positiva, carregando com o realismo, sim, mas com uma energia positiva, você pode chamar de uma coisa, com uma energia positiva, se você pode colocar muito ênfase, em um plano B, você pode chamar de confiança, com o plano A, você vai funcionar, então, se eu não tenho confiança, com o plano A vai funcionar, eu vou gastar energia, para você, em outro plano B, você pode chamar de direita, o que o plano A vai funcionar para mim, você pode chamar de confiança, com a forma particular, e, talvez, de o que nós também, me se põe a seca, agora, eu conheço a disciplina, mas eu tenho energia realmente, com a vida, você vai colocar, com a confiança, com a coisa que você quer? Sim, e é tão importante e necessário, de como, o que você não está fazendo, com a coisa que você não faz assim, e é assim, não sei o que, se eu tenho um método, que eu tenho um método, que eu tenho um método, que eu tenho uma energia, e eu vou me ser tão positiva, ou se eu pudesse, se eu pudesse, não se eu pudesse, mas eu não pudesse, para mim, que, não está tendo um conceito real, de uma que chega, correto, e não está estudando uma coisa, e não está acabando, e não está fazendo outra, e nunca, não vai exercer, sua profissão, eu disse, com a pessoa, com a gente, em um mundo, que, o que eu tenho um ano passado, estava, um engenheiro de profissão, nunca, ela mexe, com um plano, nunca, não vai, de nenhum projeto, nada, nada, não é assim, nada, que tem a ver com a engenharia, ela acaba a universidade, e para uma circunstância de vida, ela vai trazer, sua paixão, estava, com o periodismo, estava, com a media, e assim, ela morreu, trazendo de media, sem que nunca, não é esse periodismo, estava, sua paixão, então, essas coisas, começam a conhecer, explorar, também, é importante, para pegar o projeto, agora, não está, encorajar, nós, não, para não decidir, na uma edade, trempada, que, não é assim, para não explorar, para não fular, para não ser conhecidos, diferentes coisas, para só, quanto, por exemplo, uma carreira começar, quanto piloto de aviação, tem, tem, avião, e não tem, outra, uma profissão, que, não é assim, para mim, para só, não tem oportunidade, de explorar, e agora, quando é assim, um mundo fascinante, de aviação, esse, não é assim, grande, vai buscar, um outro diploma, é isso, é isso, de verdade, não quer, correto, correto, então, tem um motivo, também, de lancho, a gente, se, também, tem, uma coisa, que, é uma, dânque, na dios, que, na iom, a realizar, que, como, que, que, ora, me lancho, a gente, está, contento, que, vai, traga, o que, está, correto, me, está, contento, de, o que, já, segura, segura. E, e, para Martina, vai mencionar uma palavra, comentada, é, sumamente importante, e, para nós, da nossa comunidade, nós, queremos que nós, dê uma importância, que tem, a qualidade, com, com, qualidade, me, ter, forma, parte, de nossa vida diária, tanto, família, tanto, nossa, papel de qualidade de vida, óbvia, hoje em dia, nossa, papel de qualidade de vida, pero, com nossa família, a qualidade de nossa vida diária, a qualidade, como, como, comire, dona, lo que, porque, para não, do nada, assim, o que, logo, que recebi, também de outro, ou, com, um produto, porque, pêta, duradero, ou, porque, assim, a cumprir, e, quebra de uma, e, serviço, porque, para não, tratava, uma maneira, reina, ou, porque, para não, ignorado, já, essa é a qualidade, de uma qualidade, para, por, receber qualidade, e, assim, nos falta, o que, de nossa comunidade, já, 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 nós, estamos aqui, ó, com, com qualidade, tem de ver, com cultura, para sobra, a mim, a mim, não, não gosto de usar a palavra cultura, para cada coisa, mas, é algo que tem de ver, com a tradição, etc, etc, com a nossa comunidade, hoje, por exemplo, um dia, um borde de uma oficina, de um doctor, um borde de uma mão, um turquinha, um peda-palo, não me lembram, hoje, tem, Kiko, Printing, Emergency Printing, tem, 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 um programa, arriba, do computador, que vou botrar um curso, vai, com um pendrive, passou, para colmo, dava um curso, um tique, mais grande, com uma fira, assim, aqui, então, me dá, uma oficina de doctor, se me dá, passe, não, que é para o doctor, e põe, mais arriba a mim, passou, me dá, é borche, vou apresentação, vou cara, então, me dá, caramba, o doctor, não pode lá, ganando, printe um curso, um tique, mané, aqui, então, a mitad, a mitad, é que seita forma parte de minha imagem, de minha imagem, de forma parte de minha qualidade, claro, então, tem uma maneira, que vou te skilvi, vou te skilvi, é palavra correta, vou te pôr um excelente, como eu não estou certo, porque você tem detalh, não, que você tem uma imagem, profissional, e a vida também, você vai viver com qualidade, você tem que ir para o outro lugar, você sabe, que você tem que fazer, ou não, que a qualidade tem um aspecto importante, de cada um de nossa vida, então, nós temos que praticar, no nível personal, para nós, por, praticar, no nível de serviço, no outro, se nós mesmos, nós mesmos, qualidade, antes, que nós mesmos, tempo de qualidade, você tem que entender, a palavra tempo e qualidade, que que está, nós dois sentar, num restaurante, nós temos um telefone, nós temos que ter um telefone, umbanda, nós temos que conversar com o outro, nós temos que compartilhar com o outro, nós temos que, nós temos que experimentar com o outro, tempo de qualidade, pode tomar tempo, para sentir como eu, papi, com ele, só com a vida na escola, para mostrar, o que está a sua debilidade, o que está a sua fortaleza, o que é a verdade, o que é o que vai vir amanhã, pode sentir um jeito, e carta com ele, tempo de qualidade, nos tem que poner em prática, e também, de nos labor, seguração, ao nosso, de uma comunidade, que a mim, está a me sentir, com o curso, a mim sempre, está usando uma expressão, me da volver a repetir, me da espera, me está levando, não está cansado, me está vendo, coisas que cada vez, pero me está sentindo, quase não está, e agora, com o papel, não tem um negócio, que está sucedendo, de aula e para amanhã, está pensando, que é repetir, é um processo largo, pero me está vendo, com o curso, não somente, está de um, cambio de época, pero de uma época, de cambio, que a mim, hoje em dia, por exemplo, nós estamos enfrentando, uma situação, que para nós, talvez, é uma geração, aqui está promovida, que está vivendo, algo que chega, de uma sociedade, que é o passado, e tem gente, que está fazendo referência, na lo que, chega de uma sociedade, mas tem gente, que está promovida, como chega, de uma pandemia, uma epidemia, e está pensando, em um lugar, me está pensando, a geração atual, não somente na Corsau, está pensando, em um lugar, não nos adorne, e importância suficiente, de que a plama, chega, de que a minha vida, que ela chega, e nós, valorar, o que nós, a logra, assim, de manter, de que a minha vida, está aí, com Deus, o poder, e está, vai, que é assim, se, depois, há alguma, estadística, de crescimento, mas espera, não está, o que passou, é indicador, que a nossa autoridade, está tendendo, que o seu, poder, control, não tem, aparentemente, nenhuma, muestra, tem, oportunidade, para que creces, mais allá, de que a margem, lógico, de uma pandemia, que está, uma realidade, ou, de nossa comunidade, uma instituição, assim, importante, que a minha vida, a minha vida, atende, não a minha vida, mas a minha vida, que a minha vida, está completamente, outra, mas já que a minha vida, atende, tem coisas, que ainda, a que da margem, não é tradição, que nós temos, então, que o conceito de qualidade, me serviu, uma realidade, mas não só, a base de, uma coisa, indica, mas não é, uma coisa, que a minha vida, é praticar, qualidade, como você faz isso? Olha, a minha vida, não me, se inventar, nada novo, o mundo, e foi, se está, a roupa avançada, e tema de qualidade, ah, mientras, com a minha vida, ainda não, pode, alguma companhia, e organização, não se, tratar, com o estándar, não de, ISO, mas, para todo o gremio, para todo o área, tem o estándar, não, e acaba, estabelecer, de como, por, uma empresa, um serviço, na estándar, de qualidade, e tem, vou subir, para internet, e tem, e tem, nós não, inventar, nada novo, nós, ter, que, é, cambio, nós, ter, que, introduzir, estándar, aqui, de qualidade, e, com a qualidade, está, bem, algo, que, o, pedimos, não, que, tem, que, na, no, cor, só, controle, hum, calidad, humana, está, controle, se, porque, uma qualidade, de uma empresa, sabe, mas, ter, um controle, mas, ter, um análisis, mas, ter, re, evaluar, que, decisão, que, batu, me, tá, bata, isso, um, correto, que, que, eu, modificar, para, seguir, crescer, posso, zo, e, zo, agora, vou, aplicar, calidad, bota, vai, mira, um, crescimento, enorme, financeiramente, de, bo, empleado, não, bota, mirele, de bo, companhia, da, crescer, bo, companhia, da, vida, fructífero, BSI, podemos invertir em G, pero, podemos controlar também, já, já, então, o bebê, não tem a palavra, controla, de maneira, de controlar, não tem estrutura, para controlar, o problema, não tem, mas, sempre, tem, espaço, para, crescer, sempre, tem, oportunidade, para, nos, introduzir, esse sistema, aqui, para, nos, ter, empresa, sólida, que, nos, querendo, e, confia, com, o que, não dê, o que, não dê, está de qualidade, e, nos, por, vai, pê, segura, segura, tem, por exemplo, uma coisa, uma coisa, uma introdução, de, e, Martina, agora, com a papia, uma maneira, uma vista, um rato passado, com a formação, estava toda uma paixão, pê, ou, tem, coisa, que, a gente, não quer, a gente, coisa, cambia, no mundo moderno, e, nós, é, upgrade, nosso nível de conhecimento, modernizar, atualizar, tem, de, não, que, tem, que, pensa, vai, escola, vai, universidade, colocar diploma, ribamurraia, me dá, claro, que, banca, escola, nunca mais, agora, tem, processo, na, formação, online, educação, na, distância, na, espanyol, mil e uma oportunidade, para, nós, e, para, por, lograr algo, eu, tenho, preparado, mês, off, subcontratar, é, um, que, vamos, preparar, pero, nós, não, que, gastar, tampouco, ao, nossa, que, dá, se, cozin, de, maneira, tradicional, por, exemplo, como, nós, vamos, assim, para, fomentar, para, estimular, e, formação, especialmente, de, negociante, na, que, já, tem, uma empresa, consolidada, pero, não, falta, conhecimento, especialmente, de, método, que, por, aumentar, seu, nivel, de, e, consequentemente, de, ingresso, como, nos, estimular, un, comunidade, camin, dan, nos, sa, cutim, diferente, ramo, na, corxau, com, este, de, um, upgrading, para, mim, no, vai, mucho, leo, riba, nosso, sistema, de, prensa, mesmo, a, queda, demonstrar, unos, falta, hopi, enseñanza, ainda, con, nos, po, assim, para, estimular, en, nan, pregúnta, bastante, capcioso, la gama, dice, sin aquí, e, doño de trabajo, e, cabeza de trabajo, e, mister, que cambio, e, con, nos, por así, a, dorde, queda, informar, e, pueblo, repan, van, siga estudiar, nos, tengo, queda, fomenta, siga, cresce, siga, estudia, van, e, cabezlan, de, cada, enseño, bota, bisa, adiestrabo, empleado, nan, woti, un curso, 2b, 3b, para, camina, bota, capacita, bo, empleado, nan, paso, o, bib, bota, bota, empreso, de, avisar, si, me, da, pone, per, empleado, nan, mis, no, tabai, nan, que, nan, an, mis, at, si, que, me, dico, eric, nos, po, así, bingo, strategia, pa, empleado, tam, sin, de, amber, di, mi, sa, mas, nos, inco, y, a, comun, com, dat, e, nos, cinta, junto, como, cabez, bambisa, epa, timbe, e, maneras, mas, estricto, no, tetra, com, manan, pauta, parte, de, organización, aqui, o, mister, capacitar, mes, 2b, 3b, pa, an, esta, parte, de, bo, labor, paso, hago, tambi, como, cabez, de, empresa, que, pa, empleado, e, turno, un, de, calidad, de, bingo, e, capacitación, anto, de, manera, profesional, bo, tinko, obligue, pa, e, tambi, forma, sumis, paso, se, en, forma, sumis, esta, afecta, bo, empresa, e, entorno, po, si, no, se, no, ta, canana, e, ritmo, que, mese, gana, tu, rende, apkana, mas, slow, pero, hago, como, empresa, me, se, tine, sota, fuet, o, me, se, tine, skilvi, o, me, se, tine, estipula, o, me, se, tine, un, struktura, camina, cu, empleado, tamera, mi, cabez, vai, anto, etapa, bienestar, comum, etapa, bienestar, de mi, empresa, ami, ta, mi, empresa, obvide, anto, realizando, kuboti, dos, casta, bo, trabo, vai, su, vedo quello, si, ápotardёр, etapa, es recruiting etapa, tine, efectivo, correcto, 프로dy. Vaccinas, séptímiles, com foste, job榜, 제대로wood, abris Fame, Ata, mole группplexeen, seiné Enamane, trebu, spéromijões, 21 natan, tur29, freutamizadas, está ganando 40 dias, ok? Isso é uma situação de win-win. Se eu me perdi, eu falo, o salário está ganando, está ganando, tá? Como me dá a aportar para meu trabalho, a aportar mais feliz comigo? Isso é uma estratégia com a nossa vinha de outro para o que me está fazendo dar um resultado de tempo estipular, correto. Não faz uma coisa de espaço e não faz minha qualidade, mas faz uma maneira de estertar. E nos por, nos peste de educação. Essa é uma coisa mais importante. E foi Martina, não se eu cumpri com algum anúncio, está em nosso programa possível e agora nós vamos continuar com mais de uma conversação sumamente interessante. Nós vamos interrogar, mas a vez está llena. Vamos baixar de informação que nós temos um tópico interessantíssimo, de maneira de planificar estratégico. com a gente não se veja. Bom noite, bom noite, Bom noite, bom noite, tópico. O dia final está bom para nos decidir com o custo antigo país. Regra o assunto no tempo e comodamente financiável para o país tranquilo. A agência funerária e senorial está oferecendo a família classe, confort e confiabilidade no melhor preço do mercado para o despedir com dignidade. A agência funerária e senorial. Profesionalismo e respeito. O nosso sistema é ultramoderno e um time profissional para o nosso serviço. Laboratório de médicos. Confiável e seguro. Boa noite, Corsão. Boa noite, Corsão. Estamos aqui com mais de nosso programa. Boa noite, Corsão. No nome de Sambil. Acorda que o Sambil tem que optar por um mês. A regulação que o governo está estipulado em conexão com a epidemia do coronavírus. E o Sambil está cerrado. E o dia não é que só o Carrefour e o supermercado está abrindo em seu horário normal. E também o Banco do Caribe, aí na Sambil, também está funcionando normalmente em seu horário bancário de costumbre. E aqui está seguro uma contribuição de Sambil para a nossa comunidade. Para assinar por ter cúmplido de medida de distância social. E dão a nossa contribuição também para evitar que ele tenha mais contágio de epidemia do coronavírus. Nós esperamos que pronto, com o poder de Deus, o Sambil vai normalizar e o Sambil vai voltar em seu horário habitual. Nós atendemos a informar através do nosso programa Boa noite, Corsão. No nome também é a Agência Funerária El Senhorial. Uma organização que há mais de 36 anos adunha a serviço na nossa comunidade de uma maneira responsável e profissional. Então pensei sempre que a nossa vida é importante para nós planificarmos. Nós estamos aprendendo de planificação. Acorda que todos os dias a nossa vida no nosso programa, que eu tenho que planear algumas coisas no tempo. Especialmente, tem gente que tem diferentes critérios, não tem diferentes ideias, com o que, para o momento final, toma lugar. Agora que eu vou decidir, agora que eu vou opinar, está bom para eu planear algumas coisas. Se não, é coisa também de acordo com a voluntad de outro. Então, se acaso eu tenho espaço para decidir o que é que eu vou fazer, eu tenho que passar cerca do time do O Senhorial e planificar as coisas no tempo. Eu tenho espaço para pagar pouco a pouco, eu tenho espaço para planear o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer e, e, ademais, proteger a minha família. Se uma coisa ocorre de uma maneira inesperada, eu não vou fazer isso para eu organizar no tempo, devidamente, a maneira de me acertar. A agência funerária, o senhorial, o profissionalismo e o respeito com a tua coisa, mais e mais importante. E não, não, é verdade, é o Lab de Met, uma organização, um serviço, um serviço de boa saúde. Agora que você passa em situação de debilidade de saúde, sempre um tipo de boa, aliado, não é esse tipo de laboratório, e você tem confiança, você tem rapidez, você tem experiência, e você tem sempre um equipe logístico e humano confiável. E também se não está recomendado o laboratório de médicos. Você pode ganhar, e você pode ganhar, não é importante. se é que o Dr. Dicaz, o laboratório está parte, e Blachinam, e aí, você pode ganhar, não é importante, não é importante, você pode ganhar, você escolhe qual laboratório você vai, você libera e escolhe isso que você deseja, mas não é recomendado particularmente, a experiência e a confiabilidade do laboratório de médicos. Agora nós estamos conversando com o nosso convite, o Iniraz Martina, este especialista, em planificação estratégica, a parte de uma quantidade de coisas mais que ela relata no início e conheça imensamente sua empenho para alcançar um nível de capacitação que, por isso, há propriedade para a papia que é propriedade para a papia. E nós conhecemos a papia de planificação estratégica, esta zona, como algo mais fácil, mas, de acordo com o que vos explicamos de poucas palavras, nós também temos um terreno como este de uma preparação. Tem alguma maneira para chegar na optimalização de um esquema de planificação estratégica? Segura, segura, para uma boa planificação, tem cinco passos que eu tenho conto com isso e eu tenho um trabalho amplo, porque eu tenho que fazer uma boa planificação, porque nós estamos planificando com uma meta positiva e para nós conseguirmos realmente o que nós conseguirmos. Mas eu tenho que ter uma conta de que nós temos um diagnóstico, quando eu tenho um médico, o médico faz um diagnóstico, eu tenho que planificar também, pois tenho que fazer um diagnóstico. que eu tenho que fazer um diagnóstico, como pessoa ou como organização. O que eu tenho que fortalecer? O que eu tenho que fazer uma debilidade? O que eu tenho que fazer uma oportunidade? E o que eu tenho que fazer uma amenaza? E se nós temos que fazer um diagnóstico é um diagnóstico. É um diagnóstico que eu tenho que fazer, onde eu tenho que fazer bastante perguntas para você saber como eu tenho que parar. ou como uma organização, o bebê, não está lá assim. O que eu tenho que fortalecer? O que eu tenho que fazer um chariotico no mercado? Hum hum... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer uma oportunidade? Não, porque eu tenho que crescer, eu tenho que ir mais. Tanto, eu tenho que me adorçar algo mais. Se tem um produto... Por exemplo, aqui no chow imóvel eu vou dar um grepe, isso é uma oportunidade. O que eu tenho que fazer uma amenazada? Não. Quem está me conto em cante, não? Quem tem que ter conto comigo? Já? Como você sabe, quem está me conto em cante, não? Então, como você competir no mercado? E a última coisa, como você sabe, Chico, está com debilidade, não? Quem está debilidade? Quem está com a direita? Nós temos coisas de direita. Nós temos áreas de oportunidade para nós direita. E essa pesquisa é importante para, primeiramente, nos fazer um diagnóstico de nós mesmos. Nos mesmos em âmbito personal também. O que me falta? Onde é que cresce? Que oportunidade tem? Ah, tenho oportunidade para poder estudar aqui. Chico também fortalece. Então, isso é importante. O primeiro passo aqui, Romana, é dar uma auto-examinação para usar uma coisa para parar. Já. E se, para, por exemplo, vou actuar em um negócio, vou me sentar ele, primeiramente, na título personal, é dizer, como eu poni como um exemplo, uma pessoa com um negócio, uma pessoa com um negócio pequeno, ou você faz um negócio mediano, ou você faz um negócio grande, tem coisas para me corrigir, ou para me melhorar. Eu tenho um diagnóstico, certo? Exatamente. Mas, para mim, como eu faço um diagnóstico empresarial, está bom para mim fazer um diagnóstico personal também. Então, se, por exemplo, eu tenho uma debilidade como líder de minha empresa, como pessoa, eu também tenho um certo cambio. Seguro. 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 Então, eu tenho um diagnóstico aqui, eu tenho um negócio como pessoa no nível personal e como empresa. Então, cada um vai em direcção diferente. Como empresa, eu tenho um benefício de uma empresa, e o pessoal, eu tenho um benefício para cada um mês. Então, eu tenho um benefício de uma empresa que eu tenho um benefício para me melhorar. Então, eu tenho gente, por exemplo, que está mais bom em vendas. Então, através de sua experiência, ela consegue cristalizar uma empresa, a empresa cresce, então, a empresa, eu tenho um benefício para me melhorar. Então, eu tenho um time de venda que, talvez, não está funcionando bom. Então, eu tenho um bom vendedor. Então, eu tenho um bom vendedor que eu tenho que chamar, não somente aplicar a medida de perder a empresa, talvez, se eu tenho um bom, o que o professor Martín acaba de explicar, não? Eu tenho uma fortaleza que eu tenho um bom vendedor. Então, eu tenho um bom vendedor. Então, eu tenho uma contribuição que eu tenho com ele na minha team. Exatamente. A sociedade não está falhando, mas eu tenho um diagnóstico personal. e eu tenho que reconhecer com um espelro, que, de verdade, eu tenho um bom vendedor. E eu tenho um bom vendedor. E eu tenho um bom vendedor, e eu tenho que reforçar a minha team. E eu tenho a minha contribuição personal na minha team de trabalho, e eu tenho uma, me está, me está, me está incumplendo com uma procédura de, de, de empoderar a minha empresa. E o mesmo exemplo, eu vou mirar no nível personal e no nível de empresa. Mas eu vejo como empresa, uma debilidade não está com o bom empleado, não está capacita. Não tem o nível de venda que o dono está desejando. Então, eu vejo que se não está de maneira boa, se nenhum homem não pode igualar, se não tem conhecimento de maneira boa, não pode dar o meu serviço e o negócio pode ser um pouco mais meu. Porque no nível personal, eu vou identificar, vou foda, mas no nível empresarial também vou mirar que se eu vou colocar como debilidade de empresa, também vou ter aquela debilidade de empresa e vou por forma e estratégia para chegar no resultado dessa empresa. Ok. Ok. E de mês e de mês também está crescendo. Su nível foda também está crescendo. Como nós podemos traduzir foda? Isso é fortaleza, oportunidade, debilidade e amenaça. Foda. Ok, 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 tremendo. Isso é importante, porque se nós gravarmos a palavra, é uma coisa que nós encontrarmos aqui. É planificação. Se você viajar, nós temos um projeto que está estabelecendo aqui. Então, nós vamos inventar um projeto para diferentes projetos, para diferentes actividades que você vai realizar. E coisas que você vai fazer aqui. Eu vou fazer um dia na internet, eu vou fazer um projeto que você vai fazer. Mas antes de enviar é da queda, vai à riva plan, está queda à riva teorias, tem até as riva de papel. Você vai colocar preto com branco, mas você vai tomar a acção. Ou você vai tomar uma política mais sobre a equipe. Isso, mas não tem para o outro. Mas não tem para o outro. Outra coisa que eu tenho para o meio e, e é isso aí, vamos implementar. Como você percebeu? Mas sim, eu sempre gostaria de fazer a planificação estratégica muito mais com um documento simples. Isso é realmente que você não tem como organização, como pessoa, para não perder a identidade durante essa trajetória. Mas com esse primeiro passo, nós temos quatro passos mais, que você põe com a planificação, não é simplesmente o papel. Então, o básico do análise é o papel onde nós trabalhamos. Tem dois passos importantes. Identidade de organização. Uma vez o básico do análise, eu posso crer a sua identidade. A sua identidade você pode crer que está a sua missão, que está a sua visão e que está a sua valor. É importantíssimo. E se você põe com a queda arriba, é a trajetória. Como a renda também, que é a minha missão de vida que está? Correta. Que é a minha missão de vida? Que é a minha missão? Que é a minha missão? Como a renda também, nós temos três pontos que a sua mente conhecem. De três passos, a minha missão. O que é a minha missão? Como a renda também, nós temos um êxito. Eu tenho uma missão muito conhecida como um roadmap. Eu tenho uma missão de estratégia para chegar a minha missão. É uma missão que você põe com o papel. Um plano de acção. Se você põe com o que você põe com o papel, eu tenho uma renda de acção. Mas quando nós estamos começando, nós vamos ter um plano de acção importante para nossa vida. Temos um plano de acção. Que comente vai fazer. Fazer um passo para o passo. Só que quando nós estamos começando, nós estamos pegando. Temos um plano de acção. Estabelecer prioridade. Sim, exatamente. É uma ideia também. Então, agora nós vamos estabelecer que prioridade nós temos que fazer um plano de acção. Quando nós estamos começando, nós temos que fazer um timeline. De aqui para as seis lunas. Márcio está aqui. Aprende está aqui. Aprende está aqui. E eu fiz aqui. Assim, nós vamos chegar. Passamos um corto, mas firme. Nós vamos chegar no momento final. Isso é fácil. Nós temos de viajar. Eu tenho que planificar. O movimento de viajar está. Um projeto. Tu luna. De planificar. Para minha espada. Esparche em Florim. 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 Agora chega a meio. Eu tenho cinco x. Eu tenho que dar um plano. Quando eu vou subir avião. Eu vou chegar na camina. Eu vou trabalhar com o plano marido. Eu tenho que planificar. E nós temos cinco e último passo. Monitorio e análisis. E não é minha parte de controle. O que nós vamos fazer. É ir de uma boa direção. É decidir como eu estou. Não estou dando meus resultados. Como eu estou dando meus resultados. Ou eu tenho certas modificações. Para entender o resultado que eu estou. E a maneira que você quer. O análisis é muito bom. E o passo. E o passo. E o passo. Agora eu vou começar a cana. Eu vou analisar. E também te modificar. Uhum. Já? Eu vou ganhar mais fortaleza. Eu vou olhar que eu tenho outra oportunidade. Eu vou olhar que eu tenho uma debilidade que eu não há. Olha que eu tenho para mim. Correcto. Correcto. Então eu vou estar bem a minha amenaça de uma nova competência. Uma nova que eu tenho em conta com você. Que minha análise foi. Eu vou voltar bem. Eu tenho cinco passos. Eu tenho análise e monitoramento. Para uma boa planificação. Eu tenho cinco passos. Eu tenho uma comida aqui. Eu tenho uma boa vida. Como renda. E como organização. Já. Nós está passando. E foi Martina. E tal que nós está comentando no início. De uma situação. Lá ganos de embele. Difícil na corção. Sin embargo. Eu tenho. Crise está colocando a vida criativa. Buscando alternativas. Não. Buscando um shortcut. Que também nós vamos solucionar. Certo aspecto. Não. Que a vida de crise. Não está ficando bom. Com planificação estratégica. Por ajuda. Nós. Comunidade. Me está passando. Empresa. Me está passando. Me está passando. A vendida. Comercio. Está sofrendo. E consequência. De certa medida. Não. Está obrigatório. Más que necessário. Está obrigatório. Mas se não. Não está corre. Riesgo. E maleza. Por vida. Mas. O. 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 que tem uma rede social. Incluso as pessoas que escrevem uma coisa, amanhã escrevem uma coisa, que está completamente contraditório na hora que eu vi a ayer, mas isso para chegar em seu ponto, que assim não acontece tanto, para que não tenha dúvida aqui, que não escreveu a ayer. Mas, lamentavelmente, isso é mais difícil, para que a medida que está tomando uma medida de harmonia, para que nós possa conseguir a solução do problema. A planificação estratégica, que foi Martina, que nos ajudou a nos, das circunstâncias aqui. Já, nós está passando, verdade, porque é um tempo difícil, como comunidade, nós temos que ter um tempo abrindo e sereno, para que a decisão não gostaria de tomar. Também tem decisão, porque nós não estamos caindo em bom terá para alguma pessoa, mas o governo está tomando decisão para o bem-estar, de todo o povo, de todo o comunidade. E nós, nós nos convidamos, não está bendicionar, que, lamentavelmente, ela vai assinar, mas não está tomando decisão a base de outro país, que sim, não atua nada, não tem. Você não pode satisfazer a sua renda. Correto. Nesse momento, você está aqui, sim, nós temos que planificar, nós temos que tomar decisão coerente, e na tina, para proteção de nós mesmos, nós famílias, e nos povos de Corçó. Planificar, por exemplo, está, no 30, o auto, corre, vai, um supermercado, caba, couture, papel, e bc, que você tem, ainda não sabe para que comeste tanto. É um fenômeno mundial. Extraño, você. Corre, comprar, assina roupicose, sim, direta, torne na boche, por exemplo, de uma botica, não está tomando medidas, não para, netamente, evitar esse, planificar bom mês, o aquilo de verdade, bom mês ter, acorda com, não está solta, piba no Corçó, tem de consideração, e outro, e que também, portar que vai, e também, mas ter, por exemplo, pelo menos, quatro rol, sim, agora vai, com outro rol, sim, 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 também, sua parte higienica não é importante, se pega, é pouco, o risco de pegar, você também, você também, porque você não vai, não, sim, o que também, eu me reparar, através de uma míria, na social, que, nós, por exemplo, que, nós, tem de pânico, bambiça, é necessário, tomar decisão, que, tem de vista com bom, planificação com o personal ou não vai assinar percibo da mira conosco pierna através de planificação estratégica tá tomando medidas não é necessário para evitar o nosso povo também cai de pandemia que despues no nosso hospital novo no por carga e cantidade enferma se aí não tem a notícia 25 espacios só não está trazendo para mais 25 chega de nada sim 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 é da verdade é da verdade então eu não estou cometer mesmo erro não com outro país não tem outro país não está mandando mas chananto me coloque na sério não estou a tomar na sério nossa reacional lá se botar no tempo a tomar bom medida não e informar bom mês tudo via televisão via rádio via internet reting internet casi agora não é que se informacion da cor em minha espadinha daia mas eu fiz esse coisa de coronavírus não comprestei que vem lá nos planificaram se está na casa mesmo tem o que era planificado mesmo lá também tá toma tempo de sair na na mesa como família reza junto com a família com essa pessoa não continue né que tanta não e 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 se está um familiar vivo no bom reação na maneira está reaccionando correcto não se compreende que tem mais a opção de reaccionando positivamente empresário não é uma espéria de outra banda o bairro também de que mesmo um rigidez que não está tomando em medida não com qual nosso batimã para não e não se escapa de viver de uma situação que pode vir pior sim mas tem outra coisa que também está requerida de certa consideração não é uma espéria que não por hora que não está conseguindo manter a situação de controle que não tem espaço também para considerar certas coisas que não se olha de diferentes aspectos não são pontuais que está requerida também de consideração é uma coisa que não se olha que não se olha que não se atende que não se ama comentário riba caia e conosco a trece sei para delante e foi martina não se chega na final mas já contento de poder conversar com o de tema de um tema assim é importante com muita espera nós não a pretender com a conversação mas com uma entrevista aqui conosco adonava um masterclass de planificação estratégico simplesmente nossa intenção estava adonava a motivação para buscar direito e para você convencer você mesmo que está realmente sumamente importante para o desenvolvimento para o desenvolvimento de uma empresa e para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento mais um abraço sim pela nuova espécie e para o desenvolvimento e para o desenvolvimentoption muito obrigado um abraço e para asculpas e para o desenvolvimento para a togetherção e para a localização e para os씨matorze anything Nov J Bom Norte Corsão Bom Norte Corsão Bom Norte Corsão Bom Norte Corsão Sintoniza-te Telecunação Bom Norte Corsão Bom Norte Corsão